Música Meu pacote é massa Tome empurrada Tome, Tome empurradinha Tome empurrada Tome, Tome, você que você ganha, você é bandido Tome empurrada Quero ver se tua branca A pegada do legal Eu vou danjo de você, você é possível Eu tô na sua gel Tchuga, tchuga, tchuga Tchuga, tchuga Você tá no pai Você tá no pai que te machucado Tchuga, tchuga, tchuga Tchuga, tchuga Senta no pai Tchuga, tchuga, tchuga Tchuga, tchuga Fica de sangue, canta Senta no pai Senta no pai que te machucado Tchuga, tchuga, tchuga Tchuga, tchuga, tchuga Senta no pai E ela que é isso a todo É isso a todo É isso a todo Música Arrastei ela pro meu carro Deu um trago e um amasso Liguei que é o amasso Ela que é meu no meu ouvido Me chamando de safado Safado Sou safadinho, safado Cachorro, safadão Tome, tome, empurradinha Tome, tome, empurradinha Tome, 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 empurradinha Tome, tome, empurradinha Tome, empurradão Quero vencer do alguém Carrafe, carra, 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 carra É por baixo de você Você por cima E ela que é isso a todo Quem gostou, faz palmas!